Por qual tipo de mulher os homens se sentem mais atraídos? Gente, não existe um tipo certo de mulher, porque cada um tem o seu próprio gosto, mas de uma forma geral, o que eu posso dizer para você? Nunca é um tipo X ou um tipo Y, a fulana é assim, fulana é assado, por isso que eles gostam mais de X ou de Y, não é isso, na verdade existe uma mistura de coisas, quantas coisas? Normalmente duas coisas, vou tentar dar um exemplo para ajudar a clarear, ela é super independente, ela é bem sucedida na carreira, ela é agressiva profissionalmente, ela ganha dinheiro, Ao mesmo tempo ela tem um lado super doce, meigo, romântico, está entendendo gente? Ou se não, ela é uma super atleta, ela é forte e ela vence campeonatos, ao mesmo tempo ela tem um jeito super moleca, um jeito leve de viver a vida, Ou seja, são sempre dois lados que estão ali caminhando paralelamente, o que faz dessa mulher ser, na verdade, talvez duas ou três mulheres numa só E ela não é assim porque ela quer agradar um homem, não, ela é assim porque ela é assim, então, por exemplo, ela não se importa em rir dos próprios defeitos Ou das coisas que ela se acha meio pata, sabe? Ela não se importa, ela dá risada, ela tira sarro dela mesma, ela leva tudo na brincadeira, tudo muito leve Não tem aquela coisa pesada, sabe assim, aquela nuvem carregada em cima da cabeça, porque tudo é um grande problema, tudo é um grande drama Tudo é um saco sem fundo, um buraco negro, sabe aquelas coisas? Não tem isso, é tudo muito leve, tudo muito tranquilo E quando a gente está perto de uma pessoa que leva a vida de uma forma mais leve, mais engraçada E ela própria tira sarro dela mesma, a gente não gosta de ficar perto de pessoas assim? Por exemplo, tem duas pessoas que eu gosto muito E eles são assim por natureza, inclusive na área profissional deles já está escrachado que são assim mesmo Mas não é só na área profissional, eles são assim no dia a dia, que é o Marcos Magela E o Paulo Gustavo, são dois comediantes, eles são assim no dia a dia Então eles tiram sarro, eles dão risada, ou seja, você sente prazer em estar perto de pessoas assim E com o homem é a mesma coisa, então assim, você pode ser agressiva financeiramente, você pode ser agressiva profissionalmente Você pode ser uma pessoa independente que vai à luta e vai atrás e é guerreira e consegue as coisas pelo seu próprio mérito Ao mesmo tempo, você é meiga, você é delicada, você sabe ser carinhosa no ponto certo, sem ser pegajosa E você tem as suas coisas que você gosta muito de fazer, que não tem nada a ver com o homem ou com relacionamento afetivo Isso faz com que aquela mulher se torne bonita aos olhos de um homem Eu sei que você pode ficar pensando assim, Fernanda, mas e aqueles homens que gostam daquelas mulheres gostosonas? Tem também, tem aquele homem que exalta aquela mulher, aquele monumento de mulher Sabe aquele tipo de mulher que sai na frente da escola de samba? Tem homem que gosta disso, tem homem que tem gosto pra tudo, é isso que eu quero dizer Agora, normalmente, não são mulheres que só são um monumento Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, o Ike Batista Foi casado há anos com uma mulher, a Luma de Oliveira, um desbunde de mulher maravilhosa Mas, obviamente, ela não era só uma mulher bonita É que a maioria não conhece o outro lado dela Mas se você for pesquisar da vida dela, ela não é só uma mulher bonita Ela é uma mulher bem sucedida, é uma mulher que ela conseguiu administrar a carreira dela muito bem É uma mulher forte, é uma mulher que se posiciona, é uma mulher que aguenta o tranco Então, é diferente do que só aquele tipo mulherzinha É claro que você vai dizer assim, mas a minha vizinha, Fernanda, ela é um capacho de mulher O marido dela humilha ela, o marido dela faz ciúmes pra ela Ela fica atrás dele o tempo todo, eles são juntos até hoje É aquilo que eu falo, gente, cada cabeça uma demência Então, tem homem que é inseguro por natureza, sim, tá? Tem essa insegurança, não confia no próprio Pinto Então, o que ele faz? Ele precisa ter um capacho do lado, sabe? Um capacho pra ele pisar mesmo Então, como é que ele se sente bem? Ele se sente bem ao lado de uma mulher que ele pode pisar Que ele pode maltratar Que ele pode usar os ciúmes dela o tempo todo pra deixar ela insegura Pra tirar essa mulher do centro dela E aí, essa mulher vai viver super enciumada, dando ataque de ciúme atrás dele, chorando E isso, pra ele, alimenta o ego dele Agora, é claro, gente, que esse tipo de relacionamento é um relacionamento saudável? Não, nem pra ele, muito menos pra ela Não é saudável pra ela, não é vantagem pra ela Só que essa mulher, ela acredita que aquele homem é um tudo pra ela É um tudão pra ela Então, ela precisa daquele homem pra sobreviver Como se ele fosse o ar que ela respirasse Então, ela aceita aquilo E ela acredita que relacionamento afetivo seja aquilo Então, é um relacionamento doentio Não é um relacionamento bacana Não é o tipo de relacionamento que eu ensino aqui Que seja bom pra mulherada E eu tenho certeza que não é o tipo de relacionamento que você quer Então, por favor, não se baseiem no relacionamento da colega, da vizinha Principalmente quando a gente sabe que o relacionamento é desse tipo Quando você vê a mulher fazendo um monte de coisa errada Indo atrás, chorando, se debulhando O cara pisando Aí você não entende como A mulher faz isso e ele continua com ela Mas é sobre essas circunstâncias E isso não é bom Isso não é bom pra ninguém Viver com os nervos à flor da pele Alguém aguenta aqui? Eu não aguento Se é pra viver morrendo de ciúme de um homem Se é pra viver super insegura Achando o tempo todo que ele vai me trair Que ele tá me traindo Que ele tá em aplicativo Que ele tá Eu prefiro ficar sozinha Eu prefiro ficar aqui comigo Do que viver ao lado de uma pessoa assim E eu gosto de deitar minha cabeça no travesseiro E dormir tranquila Sabe? Ter um sono reparador gostoso Eu não gosto de dormir com o olho aberto e fechado assim Achando que o tempo todo o cabra tá fazendo alguma coisa errada Isso não é vida Eu não quero isso pra mim Também não quero isso pra vocês Tá bom, gente? Um ótimo feriado Pra todo mundo amanhã Descansem bastante Sexta-feira estamos de volta Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto